Fala galera, aqui é o Spook e hoje eu vou mostrar pra vocês como instalar e configurar o VoiceMeter Então vamos lá, aqui na página do VB Audio Software Virtual Audio Cable, precisa pra melhorar o microfone Aqui embaixo, Download É um pacote zip, tem que descompactar e rodar o instalador E você também vai precisar do Banana Aqui pra baixo Esse aqui já tem como baixar direto o instalador Baixa e instala Instalado os dois, rebuta Depois de rebutado, abre ele Essa é a carona dele Configuração padrão A1, coloca aí o seu headset Ou as suas caixinhas de som Onde você vai tocar o som por padrão A2, Cable Input E no primeiro aqui, coloca o seu mic original Microfone que vai estar de WDM de preferência Faz daí as configurações nele, eu deixei um pouco mais claro Coloquei um filtro de ruído e diminui a intensidade dele em 5 dB E liga aqui o A2 A2 significa que ele joga nessa saída aqui Que é o Cable Input Então você vai processar o áudio Vai jogar no cabo Aqui é a saída do cabo Então esse é o teu microfone processado Esse cara aqui é o Cable Output Como que você configura ele para ser o microfone padrão Vem aqui no áudio do Windows Recording Devices E seta o Cable Output como Default Device e Default Communications Device E é isso aí Ah, um detalhe importante Aqui você tem que setar A1 nesses dois canais Não liga o A2 Porque A2 é só o que você joga no microfone E isso você não quer jogar no microfone Você tem os dois canais O principal E o de comunicações Vamos configurar eles aqui no Windows Playback Devices Pega o VoiceMeter Input Coloca esse como padrão Default Device E o VoiceMeter Aux Input Coloca como Default Communications Device Isso aqui vai separar em dois canais Diferentes O teu TS Skype ou qualquer coisa que você usa para comunicação Inclusive o VoIP de dentro do jogo Do áudio do jogo em si E dá para gravar eles separados Aqui eu estou gravando, por exemplo O meu microfone E o áudio do TS E o áudio do jogo e o vídeo do jogo Eu gravo em um outro arquivo Com outro software Depois é só Arranjar um jeito de sincronizar eles Na edição de vídeo E está tudo resolvido Beleza Era isso Se tiver alguma dúvida Podem me perguntar Falou galera Abraço